Hoje vamos entender como funciona a máfia dos agiotas no Maranhão, que quer voltar pra Bacabal. Essa semana aconteceu uma reunião em Bacabal, e entre os participantes estava Paco Van, o maior agiota do Maranhão. Junto com ele, estavam outros nomes conhecidos no submundo da agiotagem. Esta reunião aconteceu aqui na casa do segundo maior agiota do Maranhão, César Brito. Essa máfia operou aqui nos últimos anos, e planejam retornar. Agora vamos entender como funciona a máfia dos agiotas no Maranhão. Primeiro, agiotas emprestam dinheiro a prefeitos do Maranhão. Segundo, o prefeito paga juros desviando dinheiro da prefeitura, colocando empresas dos agiotas na prefeitura. Essas empresas entram na prefeitura com fraude em licitações superfaturadas. Por último, as empresas dos agiotas levam todo o dinheiro da prefeitura. Então, os salários atrasam. Falta merenda nas escolas. Falta medicamento nos hospitais. Falta água nas casas. A cidade fica suja e cheia de buracos. E termina com a cassação do prefeito. E tudo isso aconteceu aqui em Bacabal. Exatamente assim. Todos os problemas foram causados pela máfia dos agiotas, que levou todo o dinheiro da prefeitura. Essa máfia deixou uma herança maldita para Bacabal. Roubaram tanto que foram caçados. O caso é tão grave que até o ministro Gilmar Mendes se posicionou publicamente sobre o perigo da máfia dos agiotas. Ele declarou que as eleições de 2018 no Maranhão serão financiadas por agiotas em várias cidades. Conforme a entrevista, ele disse... Abre aspas. Eu temo muito pelo financiamento das eleições por organizações, as mais diversas, inclusive as criminosas. No Maranhão, nós acompanhamos a situação de agiotas financiando as eleições com dinheiro que viria do PCC. Fecha aspas. Quando um ministro do Supremo diz isso na imprensa, é porque o caso é gravíssimo. A justiça e o povo de Bacabal estão de olho. O primeiro sinal de alerta foi a reunião da máfia, que aconteceu essa semana aqui em Bacabal, na casa do agiota César Brito.